Olá, sejam bem-vindos ao Show do Catarinense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na terceira rodada do Campeonato Estadual mais disputado do Brasil. Cambura renasce, atual vice-campeão do Catarinense. Camburiú vence a primeira e entra na zona de classificação para a próxima fase. Que pintura! Vagninho marca um golaço. Havaí bate o Marcílio Dias fora de casa e chega à segunda colocação. Faro de artilheiro. Olávio faz dois, coloca o Brusque na liderança e tira a invencibilidade do Ercílio Luz. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. E você vê tudo agora no Show do Catarinense. Pintou a cobertura do Thales, melhor para a equipe do Marcílio, cruzou o Pimpão, a cabeçada para... Ele faz o domínio. Trabalho com o Pimpão, invade a área, mas botou muito na frente. Na dividida a bola sobrou, pintou o chute, travado. Insiste o Marcílio, pintou a batida, defesaça de Gourbon. Pintou a cobrança, venenosa a cabeçada para fora. Pintou a cobrança. Comecinho do segundo tempo. Eduardo, abertura na esquerda. Ela tá na ela. Pintou o corte, cruzamento na área, a bola sobrou na direita, olha o chute. Rolaço! Gol! Gol! Gol do Leão, é do Havaí! Bala enfiada. Chega na do Havaí, pode pintar a virada! Gol do Havaí, Gustavo Simões! A bola enfiada nas costas da defesa e toda a tranquilidade dele para limpar o goleiro. No passado ficou em nono do campeonato catarinense e em quinto na Copa Santa Catarina. Já que já foi campeão dessa competição. Olha o Joinville chegando, com perigo na grande área, pênalti! Em cima do Roberson cometido pelo zagueiro Maurício. Autorizado. Parte o Roberson com o Paradinha. Pé direito, pega o goleiro, volta nele, caçapa! Gol do Joinville! Roberson abre a lata do... A principal competição futsal do país. Gustavo França puxa para cruzar, não tem espaço, ele acha o Rafinha. Rafinha com liberdade, mete na área, ele desvio! Passa o Nicolas pela bola para a sorte do Joinville. O Figueirense com o Alemão. Deu sorte, hein? Olha o Arthur com França. Gustavo de longe queimando o gol! Glauco! É isso! Toca o Joinville, deu certo a jogada. O Roberson inteligentemente já aciona do outro lado. Aí vem o chute do Bruno! A bola passa por cima, o chute... Um cruzamento, Nicolas para trás, não tem ninguém chegando. Ele pisou. Wesley clareou, Rafinha ajeita, pode bater! Palma, Glauco! A bola vai sobrando aqui na entrada da área. Olha aí, olha o contra-ataque. O Jefferson já partiu aqui no comando. Quem puxa é o Andrew. Vem levando. Do outro lado aparece o Nicolas. Bola no Jefferson. De primeira ele domina, ele vai bater. Glauco pegou, o Nicolas chegou com a sampa! Gol do Figueira! Gol do Figueira! Mais do que maduro estava o empate do... E o Jefferson, vou te falar, entrou no pique do moleque doido. Rafinha! Olha o Joinville e João... Vitor quase! Fásio Everton Pasco alcança essa bola! Olha o Ellison. Pé direito ali... Glauco! Perdeu a bola na sequência. E agora eu quero ver quem volta. Lá vem o Léo Arthur. Do outro lado o Peixoto levantou o braço. Bola nele pra fazer a virada no meio. O Jefferson girou, bateu! Perdeu! Minha Nossa Senhora dos gols perdidos, valei-me! Peixoto, era pra você, meu filho. Olha a jogada errada. Recuperou Felipe Baiano na finalização. Defesaça do goleiro Rafael. Vai choverá perigo. Muriel, hein? Bem pra cobrança. Lucas Oliveira e Thiago Salles dentro da grande área. Os zagueiros. Bola alçada dentro da pequenária. O corte de cabeça faz o corte ali à zaga. Olha o Silas. Bateu pro gol. Defesaça do goleiro Rafael. O chute de fora da área. Mais uma importante defesa do Rafael. Veja de novo. E vem ele. Bola no meio. A finalização. Ela passa e vai embora. O chute da intermediária do Cezinha. Puxa o time do Barra. Marquinho. Jovem Marquinho. Carregou. Trouxe na canhota. Viu a passagem. Pro um. Boa finalização. A defesa. O rebote. Ela vai entrando. Tira a zaga. Tira a zaga. Forte providencial. Quase o Barra. Abre o placar. Fecha de novo. Girou bem. Achou um bom espaço para a descida do Juliano. Tem o Joãozinho pelo meio. Cruzamento vem por baixo. Goleiro Everton saiu. Sobapô. Joãozinho na dividida. É penalti. É penalidade máxima a favor do Concórdia. Autoriza o árbitro. Vem Jackson na bola de pé direito. Defendeu Everton. Foi buscar no canto esquerdo o goleiro do Barra. Vem para a cobrança de falta. Bola na altura da marca. Penalti. O de cabeça é Everton. Defesaça do goleiro do Barra. Veja de novo. Vai ajeitando a bola o Bruno Nazário. Próximo do torcedor da Chape ali. Mandando aquela energia positiva para o Bruno Nazário. Ele faz o cruzamento. Sobe o Lorraine. Aí tem sobra. Vem a finalização. Para fora. Um arremate de primeira do Kevin. Pegou bonito nela. Bom domínio agora da equipe do Triciúma. Saindo da área o Lorraine. Tocando com Felipe Matheus. Abre. Bom passe na direita. Toca de primeira. Não foi muito legal. Ainda voltou com o Cristóvão. Ameaçou. Passa em profundidade. Agora sim toca com o Marcinho. Marcinho levou. Acha o passe dentro da área. Arilson de costas para a marcação. Gira. Tenta a batida. Cruzado. Olha a sobra. Para fora. Já olhou a possibilidade de passe na direita. Aciona o Júlio Censar. Caindo agora pela direita. Que passe. Cristóvão na linha de fundo. Chegou cruzando. Toque de cabeça do Lorraine para fora. Bruno Nazário. Bruno Nazário. Levanta. O toque de cabeça para fora. Nos pés do Kevin. Ele olha para a área. Tenta jogar essa bola para dentro da área. O corte mal feito. Olha a chance da Chape. Defesa. Passa do Gustavo na finalização do Maxwell. Pavane. Razante. Alisson ficou de frente. Vai fazer o passe. Conseguiu o passe. Kevin faz o cruzamento. Olha a viaja dentro da grande área. Toque de cabeça. Aí o Gustavo pega. Outra vez com o Maxwell. E agora sim. Uma boa construção da Chapecoense. Compensa que não foi das melhores. Olha o passe. Verley na velocidade. É do jeito que ele gosta. Ele entra na área. Faz o corte. Com a perna direita. GOOOOOOOL! Verley! É da Chapecoense! A mitragem demora e autoriza agora. Quem vai? Marcelo Hermes! Grande defesa deu sobra! GOOOOOOOL! De Lohan! É do Criciúma! Boa fita do Carlos Renato. Botou na velocidade. Vem o Ercílio pelo contra-ataque. Arrancou. Vai pintar o gol. É só tocar. Triblou. Golaço. Não. Ela sai. Incrível! Inacreditável. O gol perdido pelo Ercílio. Lateral cobrado pelo Olávio. Um bolão na frente. Vem o Brusque. Travado na hora certa. O Thiago Alagoano. Era uma bela bola, hein? Os dois times sempre colocam dois para cobrança. Agora só ficou ligeiro. Tem o desvio para o gol. GOOOOOOOL! O complemento do gol na repetição. Chegando, fechando por lá. A bola vai morrer no fundo do gol. Desvio. Se chegar, pode ser boa bola. E chegou o Carlos Renato. Cruzou para trás. A remate de primeiro. O falhão vai para fora! Giovani bateu e o Matheus Nogueira quase tomou um frangasso. Olha o Peru saindo pelas penas. Emerson botou para o Olávio. Vai chegar o artilheiro. Bateu! O golaço! Ela ainda fecha. Trave caprichosamente. Entra a uns 5 do segundo tempo. 30. Messeu o cruzamento na área. Olávio! GOOOOOOOL! Gol do Brusque, gol de Atineiro, gol de camisa 9 Chegando a marca de 20 minutos, primeiro tempo Cruzamento, vem o toque de cabeça, na trave Pega no travessão, bola colocada pra fora, é mais um escanteio Carrega a bola no lateral, boa tabela, recebeu de volta Tem o Andri dentro da área, cruzamento pro meio, defenda, passou errado, jogou pra fora Escanteio Que bolão na ponta, Carlson dominou, cortou, pé esquerdo, bateu pro gol, golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Cambori, o golaço do Carlson Oito minutos de tira, pé direito, cruzamento na segunda trave, toque de cabeça pro meio, vai pintar o gol de empate Defesaça de Beliato O João Renato bateu, Beliato faz milagre Sobra na ponta, Marcelinho, evita a saída Vem o Camboriú pra quem sabe matar o jogo com 28 Passe não foi legal, cruzamento pro meio pro tanque Pega o goleiro Finalização do tanque, ela pegou nas costas do jogador do Atlético Tentar o contra-ataque, foi bem ali o Polhão Escapa na marcação Ainda o Polhão, prendeu, bateu pro gol, desvio Jogou pra fora Opa, irmão dos meandos na área, invadindo aqui pra falar que a gente tá junto com o forte da cadista pra fazer o lance forte da rodada aí Ô, gente, isso aí, cara É, isso aqui eu tô pilotando o drone pra lá ver o jogo do Havaí do Marcílio Dias Não pode, não faz isso, veneno esporte é muito melhor, pô Ah, tá certo, tá mesmo, vou assinar isso Eu acho que vai ter um ângulo melhor aí É, não, não, eu tava enganado mesmo Enquanto já é a segunda vez que aparece um drone sobrevoando estádio aí Tem gente batendo cabeça pra tentar conseguir um ângulo melhor pra ver o jogo Tem gente batendo cabeça lá no Scarpelli também E eu vi isso aí, olha só Show de rock na defesa do Figueiredo, assim Aqui em dia que eles estão batendo cabeça, porque daqui a pouco tem clássico E eles vão ter que marcar esse jogador do Havaí aí, ó Perguntaram em qual posição que ele joga, olha o que ele respondeu Eu tô aqui pra ajudar, independente da posição que eu vou jogar Faço realmente o volante ali, primeiro, segundo, lateral, direito, ponto O Fabrício Baiano se deixar então, joga em tudo mesmo, hein É gandula, aí vai virar massagista, vai virar roupeiro Vai ser até pro Poker, daqui a pouco É, se bobear, ele bota a fantasia do Fortão também Aí ia ser bom Falando nisso, o Fortão teve no Lando Scarpelli nessa rodada Agarrando uns pênaltis aí, mas acho que ele podia se inspirar no goleiro do Barra Que pegou o pênalti no final de semana E o Fortão, cara, vou te dizer que ele tava indo melhor na dancinha Autoriza o árbitro, vem Jackson na bola de pé direito Defendeu Everton! E chegando com o lance forte da rodada Figueirense Joinville empatando Último lance do jogo E olha só o que atacando Figueirense Não, pera aí, ó Pra mostrar que o clima tá zen no Scarpelli Vamos mostrar com a narração do Léo Arthur Que foi quem deu o passo pra ele Ó, sozinho, tem que fazer em segundo Pode perder um gol desse, pô Três pontos na nossa mãe, deixou passar É, mas não adianta E aí, quem vai lembrar? Ninguém, tem que fazer o gol Era jogo de três pontos agora Não pode perder um gol desse na cara do gol É isso aí, esse foi o lance forte da rodada Continue acompanhando aí o show da rodada E na próxima a gente volta aí com mais É, de repente, primeiro portão, né? Primeiro portão, né? Desenrola, vai, joga de ladinho Tchau! O gol mais bonito da rodada foi do artilheiro Vagninho O atacante do Léo marcou o gol de empate Na vitória por 2x1 sobre o Marcílio Dias Vagninho recebeu um cruzamento da esquerda E arrematou de prima Sem chances pro goleirão Os dois goleiros brilharam no duelo entre Concórdia e Barra Mas a defesa da rodada ficou por conta do Everton Após o cruzamento na área, a bola desviada A queima-roupa obrigou o goleirão a fazer um milagre Para evitar o gol do Concórdia A partida entre Concórdia e Barra Teve muitos lances de destaque Olha isso que o Alan James fez O Felipe Manuel veio de garfo Mas hoje era dia de sopa Coisa linda, Alan James O craque da rodada Betway só podia ser ele Olávio O atacante marcou os dois gols de cabeça Na virada sobre o Ercílio Luz Chegou ao topo da artilharia E ainda alavancou um quadricolor Para a primeira posição Perigoso o Olávio Mais uma vez ele se livrou da marcação Bem cabeceou sozinho E por hoje é só no nosso show do Campeonato Catarinense Nos vemos na próxima rodada Até lá